Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula do canal sobre macro em planilhas Google. Neste vídeo, vamos aprender a fazer uma macro para enviar e-mail automaticamente para uma lista de contatos, anexando uma guia da nossa planilha como um documento PDF anexado a este e-mail. No meu exemplo, eu tenho uma guia onde vai ter a lista de contatos e outra guia onde eu tenho o relatório. E o objetivo é transformar esta guia relatório em um documento PDF e anexar ao e-mail para envio. Beleza, entendido o objetivo, então vamos trabalhar. Guia ferramentas, editor de script e vamos aguardar abrir um novo projeto do Google App Script. Clicamos sobre projeto sem título, eu sempre coloco o nome pessoal de macros. Ok, vamos aguardar renomear o nosso projeto. Enquanto isso, se você não for inscrito no canal ainda, já se inscreva aí no canal e deixe o seu like aí na videoaula. Este function padrão, nome MyFunction, vamos trocar por um nome que a gente vai colocar na nossa macro, que é enviar e-mail. E como a gente faz nas demais macro, primeira variável para identificar a planilha. MyPlanilha vai ser igual a spreadsheet app.getActiveSpreadsheet. Fecho com ponto e vírgula e também precisamos referenciar as guias da planilha que a gente vai trabalhar. No meu caso, guia e-mail e guia relatório. Vai guia rel, igual, então a guia relatório vem de planilha, ctrl-c, ctrl-v, ponto getSheetByName. Fecho com ponto e vírgula e o nome da minha guia, que é a guia relatório. Renomear, ctrl-c, que vai entre aspas duplas. Ctrl-v, fecho aspas duplas. E para referenciar a guia que tem a lista de e-mail, ctrl-c, ctrl-v nesta linha. Guia, e-mail. Pegamos o nome direto da guia, para evitar escrever alguma letra errada. Ctrl-c, ctrl-v. Beleza, já referenciamos a planilha e as guias que a gente vai trabalhar. Agora a gente precisa fazer o seguinte, ocultar todas as guias da planilha, exceto a guia relatório. Porque a gente vai transformar a planilha em um documento PDF. Então, para não enviar também a lista de e-mail, aí como PDF anexado, nós vamos ocultar esta guia. Fazendo da seguinte forma. Então, a guia, ela vai estar na planilha. Planilha. Dá para pegar, deixa-me ver, até o seguinte, isto aqui, ctrl-c, ctrl-v. Planilha.getSheetByNameEmail.hidesheet, para ocultar esta guia. Então, eu desejo transformar em PDF, apenas a guia relatório. Se você tem mais guias, vai replicar aí esta linha de código para as outras guias. Depois, no final, você volta aí para visível a planilha, a guia da planilha. Show! Próxima variável é a varLista. Eu preciso saber qual é a última linha, ou a quantidade de linha, da minha lista de e-mail, que está na coluna A. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, a lista, ela está na guia e-mail. Guia e-mail.getLastRow. Então, para pegar o número da última linha, menos 1, porque eu tenho um cabeçalho. Mas este código, pessoal, tem um detalhe. Ou seja, você não pode ter outra coluna que tenha mais dados do que a sua lista de e-mail, porque ele vai pegar a última linha preenchida. Por exemplo, eu tenho alguma informação na linha 6 da coluna B. No getLastRow, a última linha preenchida é a 6 e não a 3 da minha lista de e-mail. Então, a lista de e-mail precisa ser em uma planilha única, somente com a lista de e-mail, em uma guia, em uma guia da planilha. Beleza, já sabemos o tamanho da lista. Agora, a gente vai colocar um for. For, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Para percorrer todos os endereços de e-mail desta lista e fazer o envio de e-mail. E dentro do parênteses deste for, nós temos a varie, que é igual a zero, ponto e vírgula, e vai percorrer enquanto for menor que a nossa lista. Quando for igual a lista, para o loop. Menor que lista, ponto e vírgula e mais mais, aumentando aí de um em um a posição. E dentro deste laço, cada vez que ele passar por este laço, nós vamos ter um novo endereço de e-mail. Então, var endereço e-mail, end e-mail, que vai ser igual. Então, ela vem de guia e-mail, guia e-mail, ponto getRanger, getRanger, de acordo com a posição i, mais 2. Por que mais 2? Porque o i inicia na posição 0, e o 0 está na linha 2. Então, eu preciso somar mais 2, para pegar a posição correta do endereço de e-mail na planilha. E a coluna, no meu caso, é a coluna A, é a coluna 1, onde eu tenho os endereços de e-mail, ponto getValor. Para pegar o valor que consta nesta célula. Depois de capturar o endereço de e-mail, vamos desenhar a nossa mensagem. Var mensagem. Mensagem igual, abre e fecha o chaves. Então, a gente vai criar dentro desta chaves, o nosso e-mail, que é a mensagem. To, para quem eu vou enviar, opa, não é igual, pessoal, aqui é dois pontos. To, dois pontos, eu vou enviar para o endereço do e-mail, que foi capturado, de acordo com o laço. A cada laço, pega outro endereço. Endereço de e-mail, vírgula, precisa ser vírgula, pessoal. To, subject, 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 eita palavrinha, erão de dizer. Enfim, é o título do e-mail. Então, abro aspas. Vamos colocar relatório de vendas. Este é o título do e-mail. Fecho com aspas duplas, vírgula. O título a gente já colocou. Agora, o que a gente vai escrever no body, que é o corpo do e-mail. Então, a gente vai fazer o seguinte. Segue relatório de vendas por vendedor, no meu caso. Fecho aspas duplas, vírgula. Dá para colocar um ponto aqui também. Pronto, já colocamos o tal de body, body. Depois, o name de quem enviou. Quero que apareça meu nome no e-mail. Name. Abro aspas. Então, quem está enviando é o Luan. Fecho aspas, vírgula. Beleza. E por fim, o anexo, que é o attachment. Eita palavrinha ruim. A-T-T-A-C-H-M-E-N-T-S. Assim, attachment. Dois pontos. Aí, abro e fecho colchetes. E dentro do colchetes, nós vamos referenciar a planilha. Vamos transformar esta planilha em um documento PDF para anexar ao e-mail. Então, planilha.getJazz. GetJazzString. E a gente vai escrever dentro deste parênteses o seguinte. Mi, me, type, ponto, PDF. PDF. Apareceu a opção. Ou seja, vamos transformar em um documento PDF. Ponto, setName. E o name desse documento PDF. Nós vamos fazer o seguinte. Entre aspas duplas. Vamos chamar este PDF de vendas. Mas, tem outro detalhe. Nós precisamos definir que este documento tem a extensão PDF. Senão, quando a gente enviar, o computador não vai saber que tipo de documento se trata. Aí, o usuário vai ter que ir lá, escolher em abrir com e achar o programa PDF. Então, isso não é viável. Abro aspas, ponto, PDF. E fecho aspas. Show, galera. Feito a mensagem. Então, a mensagem vai desta chave até esta. Vou fazer assim. Depois desta chave, criou a mensagem. Precisamos enviar. Então, a gente vai fazer assim. Mail. App. App. Que é para enviar o e-mail. Sendmail. O objeto. O que é que a gente vai enviar. A nossa mensagem. Mensagem. Fecho com ponto e vírgula. E depois de enviar todos os nossos e-mails, fora do loop, do for, nós vamos reexibir novamente a guia da lista de e-mail, que é esta. Então, copia esta linha, ctrl-c, ctrl-v, e vamos mudar agora para .activate, para ativar esta guia novamente. Feito a nossa macro de envio do e-mail, galera. Só testar. C vai funcionar de primeira. Esperamos que sim, né, galera? Então, agora a gente vai colocar um botão de comando para disparar na nossa macro. Vamos para a planilha, na nossa guia macro enviar e-mail, inserir desenho. Acredito que vocês já sabem de qual a forma que eu vou pegar. Eu já cliquei errado, a forma, eu sempre pego esta. Eita, quer pegar? Botão direito, editar texto, enviar e-mail. Enviar e-mail. Dá para mudar a cor de preenchimento, se a gente deseja. Esta aqui. Vou deixar em azul, cor do texto, branco e negrito. Assim fica legal. Salvar e fechar. E agora, vamos pegar o nome da nossa macro, enviar e-mail, ctrl-c. Clico nos três pontinhos, transferir script, ctrl-v. E agora, precisamos autorizar a execução da macro. Enviar e-mail, cliquei sobre o botão, autorização necessária. Sempre que a gente executa pela primeira vez, precisa autorizar. Continuar. Vamos escolher a conta. Avançado. Acessar macros, que é o nome que a gente colocou no projeto. Permitir. Beleza. Eu coloquei o endereço do destinatário, mas com que e-mail vai ser enviado? Então, o pessoal, a macro vai utilizar a sua conta do Gmail para enviar o e-mail. Utilizando a sua conta do Gmail, ela vai enviar para a sua lista de destinatário. Beleza, mas eu tenho uma lista muito grande de e-mail. Não aconselho. Porque o Gmail e o Hotmail, eles têm um limite de envio de e-mails por mês. Se você extrapolar aí e enviar muito, pode ter bloqueado aí a sua conta. Então, tome este cuidado. Tem um procedimento que você pode utilizar para enviar, por exemplo, para contatos de trabalho. Enfim, aí que você não vai ficar enviando aí 100, 200, 500 e-mails por dia. Senão, você vai ter sua conta bloqueada. Beleza, então vamos testar. Enviar e-mail. Estou enviando para a minha outra conta de e-mail. Ficou somente esta guia, script em execução e voltou de volta. Script concluído. Deixa eu ver se já tenho os e-mails. E aqui está, galera. Relatório de vendas enviado duas vezes, porque eu coloquei duas vezes o meu endereço de e-mail. Vamos ver se tem o PDF. Olha, e aqui está o PDF, vendas PDF. Segue relatório de vendas por vendedor. Deixa eu visualizar apenas para vocês verem como que está o relatório. Tem mais um detalhe para a gente ajustar ainda. Vamos ver. Olha, já abriu certinho. Perceba que eu tenho essas linhas de grade atrás do meu relatório. Eu posso retirar estas linhas de grade. Então, a gente vai fazer o seguinte. Na planilha, que a gente vai transformar em relatório, vocês vão em ver e desmarquem esta opção, que é para retirar as linhas de grade. Vamos ver agora. Enviar e-mail. Já está na guia relatório. script concluído. Vamos ver. E já está na minha conta. Olha o nome que eu falei para vocês. Luan. Que é o nome de quem enviou. Vamos ver. Visualização. No meu caso, estou no Hotmail. Ou vocês podem baixar para o computador para ver. Agora sim, galera. Perceba que ficou show de bola. Não tem mais aquelas linhas de grade. Aí no documento PDF. Beleza, galera. Então, está aí. Como fazer uma macro para enviar e-mail para uma lista de contatos. Automaticamente. Pessoal, gostaram da macro? Não esqueçam de deixar o like aí na videoaula. Se inscrevam no canal. Que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima videoaula.